Segura na chupeta, meu bem Comprei o ri, da baia-pre Você segura na chupeta, meu bem Segura! Comprei o ri, da baia-pre Você segura na chupeta, meu bem Comprei o ri, da baia-pre Você segura na chupeta, meu bem E a gente já montava no trem Pra inventar uma dança Venha comigo, você vai se amar Venha comigo, você não pode parar Já montava no trem, meu bem Pra inventar uma dança Venha comigo, você vai se amar Venha comigo, você não pode parar Se eu mandei continuar, porque parou Não deixa a filha despeçar, porque parou Se eu mandei continuar, porque parou Não deixa a filha despeçar, se mexa Venha chegando pro meu lado Comprei o ri, da baia-pre Com o poder do cachalho Não dá vontade de parar Não se beija Venha chegando pro meu lado Comprei o ri, da baia-pre Com o poder do cachalho Não dá vontade de parar Não dá vontade de parar Você segura na chupeta, aproveita Ô Piuí, da baio freio Você segura na chupeta, tá o meu Ô Piuí, da baio freio Você segura na chupeta, meu Ô Piuí, da baio freio Você segura na chupeta, também Legenda Adriana Zanotto